Olá pessoal do Big Brother, eu sou Denise Ferreira, tenho 31 anos, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, uma autêntica manezinha da ilha. Falar de mim não é difícil, pelo menos é o que dizem os meus amigos. Bom, eu sou mãe de dois filhos, sou casada, sou professora, pós-graduada em educação, sou dona de casa, sou costureira, cuido da minha saúde, faço ginástica, faço hidroginástica, faço massagem e adoro festas, porque todo mundo tem que se divertir, né? E falou em festa, eu estou dentro, me convidou para a festa, lá está a Denise. O Big Brother e a Denise, o Big Brother e a Denise sempre foi um sonho. A casa do Big Brother para mim é coisa que não tem comparação. Eu queria, o meu sonho é viver todas as emoções que tem dentro da casa do Big Brother. Então, vocês da produção, por favor, me ajudem a realizar esse sonho, por favor, produção. E a filmagem que vocês vão ver a seguir, o vídeo que vocês vão ver a seguir, é a Denise um pouco moleca, um pouco mãe, um pouco família, é a Denise brincalhona, sou eu. Então, pessoal do Big Brother, um grande beijo. Produção, por favor, estou contando com vocês. Oi, estamos na trilha do Palmequeiro e vou mostrar para você as árvores exóticas aqui da trilha. Venha conferir comigo. Vamos começar por essa árvore, essa árvore aqui, ela é conhecida como casco de jacaré. Porque olha só como é que é o casco dela, é todo partidinho, assim, como se fosse casco mesmo de jacaré. Ela é bem interessante. Tem essa outra aqui que é conhecida como a árvore mamica, porque ela é cheia de pontinhas, aí você chega perto dela e faz o tempo. Para dar sorte, isso? Para dar sorte, porque quem dá uma mamadinha, tem sorte em gol. Vem comigo. Tem essa outra aqui, ó. Essa árvore é muito perigosa. Essa árvore aí, ela, quem choca nela, assim, ela dá uma alergia. A orelha fica desse tamanho, o olho fica todo esbugalhado, coisa de louco. Eu tenho até receio de passar por essa árvore aqui. Você, meu filho? Ah, porque o Vitor já sofreu com essa árvore aí. Porque a orelha sempre era assim um juro. Chegava assim a banana. Vem. Patrícia Poeta, na trilha do Palmequeiro. Vem, venha conferir, que a Patrícia está afinadinha, afinadinha. Tem essa outra aqui, que eu não sei se é cafezeiro, se fala, cafezal, o que é, amor? É cafezeiro. É cafezeiro? Aham. Ih, será que é cafezeiro? Vem. Essa aqui é, então, cafezeiro. Venha. O que é que a Natasha está me olhando na casa? E esse daqui? Qual, meu filho? O que é que você quer saber? Ó, o nosso passeio está terminando. Está terminando. Essa trilha aqui é curtinha. Muito curtinha. Então, vamos dar um tchau? Vamos dar tchau, galerinha? Tchau! Não vai cair, não vai cair.